Nós falamos aqui do auditório Leôncio Magno do Centro de Estudos Superiores de Caxias onde nesse momento acontece a abertura do encontro, do oitavo encontro cultural de língua inglesa que é promovido pelo curso de letras português e inglês aqui da instituição do Centro de Estudos Superiores de Caxias o encontro começa hoje, mas vai até a próxima sexta-feira dia 11 onde os estudantes, os professores e também todos os participantes terão oportunidades de participar de minicursos, oficinas, de palestras e também de momentos de vivência da língua são interações e algumas interações vão acontecer somente utilizando a língua inglesa ou seja, para que os estudantes tenham a oportunidade de praticar aquilo que estudam em sala de aula Neste momento acontece uma palestra com o professor Carlos Augusto que ele está falando aqui inclusive sobre tradução Nós conversamos com a diretora do Centro de Estudos Superiores de Caxias que anunciou que o curso também vai ganhar um laboratório e já está em fase até de licitação O curso de inglês já tem uma sala, só que essa sala tem um novo layout uma nova visão arquitetônica para esse espaço e novos equipamentos para esse espaço e o processo licitatório já está acontecendo no trâmite jurídico da Universidade Estadual do Maranhão Isso é uma bandeira de luta, hoje mesmo conversamos com o vice-reitor que a gente tem que ter a nossa agenda emergencial e o curso de inglês está dentro dessas prioridades, desse momento de gestão Outras informações em nossa programação, Julimar Silva com imagens de Marcos Gonçalves para o programa Pela Manhã Obrigado